Se você está assistindo a gravação deste encontro, saiba que este foi um encontro ao vivo, no qual eu vou convidar uma aluna minha, uma ativadora, que já faz parte do meu programa e que está precisando de uma orientação aí de como otimizar seus estudos, seu contato com a língua francesa. Ela chama Fabi. Estou só esperando ela aparecer. E para todos vocês que estão entrando aqui ao vivo comigo, soyez bienvenidos, sejam bem-vindos. E eu já quero saber de vocês quem aqui está participando do La Voie, a sua voz francesa. Escreve aqui minha voz ou La Voie, Ma Voie, pode ser também, para eu saber que você está ativando o seu francês, que você está aprendendo a ativar o seu francês. Como eu disse no começo, este é um encontro ao vivo com uma ativadora, a Fabi Frades, que eu estou só esperando aparecer, que eu ainda não vi aqui. Falei com ela agora há pouco, esperando ela me dar um cucu para eu chamá-la ao vivo. Não, encore, si. Ó, estou vendo que tem gente que ainda não está participando do La Voie. Gente, eu estou descabelada. Agora que eu vi que eu estava descabelada, sim. Tem bastante gente participando, mas eu vi gente falando que não está participando ainda. Então, se você ainda não está participando do La Voie, a sua voz francesa, deixa eu explicar rapidamente, enquanto a Fabi não aparece, o que significa isso e para que serve e como que funciona. Agora, o La Voie é um evento 100% online, 100% gratuito, que começou na segunda-feira e vai até domingo, e ainda dá tempo de você participar sem perder absolutamente nada. Durante o La Voie, eu vou mostrando para vocês todo o passo a passo que você precisa executar para conseguir falar francês em apenas seis meses, com extrema naturalidade e muita confiança. Como eu disse, hoje o nosso encontro vai ser um pouco diferente. Eu faço frequentemente, inclusive ontem mesmo eu fiz aulas de conversação com os meus alunos ativadores, para vocês ouvirem como os ativadores falam de francês. Falam francês, não falam de francês, falam francês. Se vocês perderam alguma das aulas do La Voie, então vamos lá. Aula de segunda, aula de quarta e aula de quinta, são aulas gravadas que você consegue assistir no melhor dia e horário para você, e para isso você pode ter alguns caminhos. Ou você se inscreve no La Voie agora e vai receber por e-mail. Importante, se puder, entre no grupo de WhatsApp, porque por lá a gente também manda todas as aulas e todas as informações. Então vale a pena você estar no nosso grupo de WhatsApp também. E se você já está no La Voie e por acaso não recebeu, não está encontrando, me mande um direct que depois da nossa live de agora, eu vou ajudar quem estiver me mandando alguma mensagem. D'acord? Como faz para ser ativador? Paris, Gadda! Ah, olha só, eu vou abrir as matrículas para o programa completo de francês ativo na segunda-feira, bem cedo. Então já coloca o despertador aí. Para você participar, você precisa participar do La Voie, que é esse evento gratuito no qual, inclusive, eu apresento o meu método. E aí você vai ter todas as informações para conseguir realizar a sua matrícula a partir de segunda-feira. Alexandre, curso de ativadores tem aula de conversação? Tem aula de conversação em grupo e se você quiser aula de conversação individual, também existe essa possibilidade. Fabi, cadê você para a gente começar a nossa aula? Eu não estou encontrando a Fabi. Fabi, não estou conseguindo mais te ouvir. Por que vocês não estão conseguindo? Ah, a Fabiane apareceu. Parler do mundo. Não sei a direct que... Bora, bora, gente. Eu vou explicar para vocês, assim que a Fabiane atender, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Muito animada e conseguiu o trabalho. Super. Salut, Fabi. Só a câmera que está apontando para o outro lado. Salut, Fabi. Salut, Fabi. Come on, Pati. Salut, Fabi. Estou muito feliz que finalmente deu certo. E as pessoas não sabem nem ainda o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou explicar em português. E a gente pode ir passando do francês para português. À medida que você quiser e como você for se sentindo à vontade. Então, só um minutinho antes de você se apresentar, vou explicar o que nós vamos fazer. A Fabi, algum tempo atrás, mais ou menos, umas semanas atrás, sei lá, talvez um mês atrás, me escreveu... Acho que não faz um mês ainda. Me escreveu dizendo que estava com dificuldade de se organizar nos estudos. Ela é ativadora. E aqui a gente tem, assim... Eu falo, gente, porque sou eu e toda a minha equipe. Nós temos total abertura para ajudá-los em qualquer circunstância e situação. Então, quando alguém fala, alguém que é uma ativadora ou uma ativadora, ou seja, que é aluno do meu programa completo de francês ativo, e fala que está com alguma dificuldade, eu fiz um tempo atrás uma live justamente com uma ativadora que estava com dificuldade e mudou o jogo para ela. E foi justamente nessa live que a Fabi assistiu que a Fabi me falou, cara, eu preciso de uma conversa como essa, mas aí ela me pediu umas semanas, aí a gente foi ajustando aqui e conseguimos fazer hoje. Então, fico muito feliz que esteja dando certo. Gente, eu estou vendo que tem muita pergunta de vocês por aqui. O Lavoie é um evento gratuito, sim, mas o meu programa completo de francês ativo, com todo o acompanhamento, com toda a minha equipe de professores, equipe de suporte, a plataforma, as aulas de conversação, as aulas bônus, etc, etc, etc. Esse, sim, tem um investimento a se fazer. Mas, vamos lá, Fabi. Gostaria que você se apresentasse. Quem é a Fabi? E em que turma você está? Há quanto tempo você entrou? Porque isso vai me organizar e também vai ajudar aqui a galera a entender como que a gente vai fazer. E para vocês que estão ouvindo, essa conversa, com certeza, já vai dar boas ideias para vocês. E vocês vão ver também quais são as orientações para um ativador, ou, no caso, uma ativadora. Fabi, vai sim. Eu me chamo Fabiane. Eu sou um pouco timida, um pouco reservada, mas, voilà, eu sou muito feliz, muito feliz de falar com vocês. Eu moro no Belo Horizonte, eu tenho 30 anos, e eu comecei a estudar francês após o meu viagem em Belgique. E hoje eu estou na turma T17. Eu estou na turma T17. Turma, a gente fala na turma. Muito bem. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa assim, minha cara assim é minha cara de parênteses, tá? Imagina que eles ia estar dentro de um parênteses. Minha parênteses é isso é que ela falou que estava com dificuldade nos estudos. Imagina se não estivesse. Mas tá, tudo bem. Eu tenho certeza, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a galera. Galera, vocês queriam estar com dificuldade nos estudos e falando que nem a Fabi? Quero ver quem aqui gostaria. Fala eu, 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 falando assim. Tenho certeza que vão falar que sim. Fabi, você começou do absoluto zero na turma T17 ou não? Não. Eu posso dizer que não, assim, porque eu já tinha viajado, né? Fiquei três meses fora. Então já conseguia. Bonjour, merci, ça va? Oui, non. Aquelas palavras, assim, de sobrevivência básica, né? Que todo mundo fala. Sim, sim. Mas... Não é todo mundo que fala, viu? Deixa eu só te corrigir. Não é todo mundo que fala. Mas tá tudo certo. Eu entendi o que você quer dizer. Você passou três meses, então, assim, algumas palavras-chave você conseguia já usar e falar, mas não tinha estudado formalmente francês. Não, não. Aí foi, foi bacana, porque quando eu voltei eu já vim com essa vontade de estudar a língua. E aí, voltando, assim, eu tive a chance de... Já te conhecia, né? Mais tempo. E aí, tive a chance de começar a fazer o curso no ano passado. Gostei bastante da metodologia. Voltei de viagem, era março, e aí eu fiquei até novembro sonhando, assim, com aquela vontade de começar o curso mesmo. Aí comecei em dezembro. E agora eu tô com uma certa dificuldade pra conseguir manter o ritmo, sabe? Eu sinto que eu tô avançando bem, mas tem dias que eu dou uma travada, assim, e por ter ficado um pouquinho pra trás, porque como eu tô na turma T17, acho que o pessoal da T17 tá já no módulo 20, me parece, não sei. É, 17 começaram em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É, devem estar no módulo 20, por aí. E aí eu fico com essa sensação de que eu tô um pouco pra trás, assim. Mas eu mantenho o MMS, tento estudar todo dia. Tô no 9. Tá, perfeito. Então vamos lá, deixa eu anotar. Módulo 9, T17. T17, T17, módulo 9. E aí, como você assistiu aquela minha outra aula de organização dos estudos, eu tenho certeza que tem muita coisa que eu vou te falar, que você já tinha certeza que eu ia te falar, porque da forma como você está dizendo e colocando aqui pra gente, eu já sei que você tá começando a pensar isso aí de certa forma, né? Fabi, não existe atraso dentro do programa completo de finanças ativas. Não existe. Porque, assim, a não ser que você não tenha feito nada e já passou o prazo, né? Mas o que é muito difícil, porque a gente vai atrás de cada aluno e fala, meu Deus, vamos lá, o que eu posso fazer pra te ajudar? Mas, assim, se comparar com os outros, tá? Se comparar com os outros é uma coisa péssima. Olha lá, a Ercília falou, sou da turma 17, não saio do módulo 10. Ercília tem que sair do módulo 10 também. Mas é esse, né? Você tá no módulo 9. O módulo 9 e o módulo 10 são módulos de virada do programa. Porque são módulos em que você, dentro do módulo 10, você vai aprender coisas que te fazem ter muito mais liberdade na sua comunicação. É como o rito de passagem na vida. Hoje de manhã, gente, eu tô no estresse com o meu filho, não sei o que aconteceu, agora ele acorda a cada dois minutos à noite e quer dormir em cima de mim de um jeito que eu não consigo nem respirar. Mas eu tô falando isso e eu tô falando isso porque são ritos de passagem. Sabe aquela sensação de que piora antes de melhorar? Sei, sei. Isso acontece na vida. Por que que acontece na vida? Porque em tudo quanto é coisa, eu sei que meu filho tá dando um salto de desenvolvimento, que daqui a pouco ele vai conseguir dormir a noite inteira. Mas antes dele fazer isso, ele meio que tem a sensação de que ele vai pra trás. E com o aprendizado acontece a mesma coisa, tá? Ó, gente, tem muita gente... Deixa eu até deixar uma mensagem fixa aqui, porque isso já tá me afligindo. Daqui a pouco... Daqui a pouco... Falo... Todo mundo querendo saber um pouquinho mais sobre o Le Boyard. Sobre o programa completo de francês ativo, tá? Porque tem muita gente que tá me perguntando aqui... E pra quem tá assistindo aí, vale a pena virar ativador. Ó lá, hein? Que bom. E, Fabi, bom, só uma coisa aqui pro pessoal. Deixei fixa aqui a mensagem pra dizer pra vocês que daqui a pouco... Não, pelo amor de Deus, eu não tô grávida. Não estou grávida. Não estou embaraçada. Então me perguntou se eu tô grávida. Não. Daqui a pouco eu vou explicar sobre o programa, tá? Tem gente perguntando se é gratuito. O La Voie é gratuito. Me manda um direct quem precisar, quem quiser. dominar a língua francesa, ativar a vida... Ah, a vida. Ativar a vida também. Mas ativar a voz francesa que existe em vocês, manda um direct. E daqui a pouco eu explico mais sobre o programa. Vamos ajudar aqui a Fabi, que é minha aluna e que tá com essa dificuldade aí de organização. Então, a primeira coisa, Fabi, a gente tem uma tendência e isso tem total a ver com a nossa escolaridade que a gente traz, né? Os resquícios da escolaridade que a gente traz. Uma das coisas que eu mais falo pra quem tá participando do La Voie, né? Que vai terminar no domingo. Inclusive, você até legal que assista a primeira aula de novo. É que a gente tem uma mania horrenda de se comparar com os outros. E essa comparação com os outros nos faz muito mal. Porque ao invés de você avançar, provavelmente, ao invés de você avançar o tanto que você conseguiria avançar semanalmente ou diariamente, você fica pensando que você deveria estar fazendo algo que você não está fazendo. E aí, só esse pensamento já te bloqueia e meio que a gente faz assim. Então, melhor eu não fazer nada. Só que isso é a maior cagada, vou usar essa palavra mesmo, que a gente pode fazer com a sua vida. Não é que é impossível de você voltar atrás. É totalmente possível de você pegar agora firme e ir. Você falou que você faz, aplica o MMS, por exemplo. O MMS é uma das coisas que eu explico aqui pra galera na aula 2 do La Voie. O que você faz do seu MMS? Como que você faz pra estar em contato regular, constante com a língua francesa? Me conta pra poder também te ajudar. Eu gosto bastante de ler coisas também sobre assuntos que eu gosto, sobre o dia a dia. assisto pequenos trechos de jornal e tento interpretar. Atualmente, assim, até eu mudei o... E você faz isso em contatos dos dias? Como que você faz? Você faz assim, meio que ao léu? Que não tem problema, tá? Tô perguntando pra conseguir te orientar. Sim, sim. Não chega a ser uma rotina fixa, sabe, Elisa? Mas eu tento todo dia, assim. Pelo menos eu paro e fico refletindo assim. Será que hoje eu já fiz de manhã? Ah, já fiz. À tarde. Então, eu tento pelo menos ter um contato assim, certinho. Mas eu acho que chega um momento em que eu fico me cobrando demais, achando que o pouquinho que eu fiz não foi o suficiente, assim, sabe? Ah, mas eu escutei, não sei, só cinco minutos de música. Será que valeu? Será que não? E às vezes eu não consigo entrar na plataforma. Eu até voltei a escutar aquelas aulas de aconselhamento, né, que a gente tem no início do curso para ver o que eu poderia melhorar mesmo, assim, para conseguir. Aí eu vi as dicas. Pelo menos entra dois minutos na plataforma e fica. Porque às vezes eu me cobro de não estar na plataforma, sabe? Eu até escutei suas dicas com outros ativadores, tá assim, não, agora que vocês já têm o GPS, vocês já têm o método, vai para a plataforma. Quem está aqui me vendo hoje, vai para a plataforma. Às vezes eu falo isso mesmo, né, quem já é ativador, quem é que vocês estão fazendo aqui? Vai lá, aqui é o queijinho na frente do supermercado, você está com fome, vai comer a feijoada, aqui está servida, está na mesa, está na sua mesa. E aí o puxão de orelha veio assim, que eu falei, ai gente, eu preciso ficar focada na plataforma, em concurso, seguindo direitinho a metodologia e não me distrair às vezes, porque o que eu acho que acontece é esse monte de material, assim, a gente tem muito acesso a várias coisas, assim, quando a gente começa a pesquisar. Então eu sinto que eu me perco às vezes nesse sentido, sabe, Elisa? Então é isso, você mesma se deu a resposta, né? Ao invés de ficar atirando para todos os lados, quem atira para todos os lados não vai para lugar nenhum. Quem dá um passo, imagina você estar parado num lugar, aí você quer chegar na cozinha, estou na sala, quero chegar na cozinha. Aí eu dou um passo para o direito, um passo para a esquerda, um passo para trás. Aí um passo para a diagonal, um passo para... Nunca vou chegar na cozinha que é do lado, né? Pois é. Isso acontece às vezes com vocês, por quê? Volto à mesma história, Fabi, a mudança é na cabeça, para todos vocês, pensem nisso, a mudança na cabeça, não é à toa que eu falo para vocês quais são os três erros principais, por quê? E isso está lá na aula 1 do Lévois, porque vocês querem aprender um idioma com a cabeça de sempre, e aí ficam frustrados porque vocês não conseguem ter o tempo que vocês tinham quando vocês tinham 15 anos de idade, vocês não vão ter o tempo que vocês tinham quando tinham 15 anos de idade. A vida mudou e mais agora, né? A pandemia fez surgir um mundo novo. Nenhum de nós tem o mesmo tempo para ir se deslocar para uma escola, para ter um horário fixo para estudar. Você não precisa disso. O que você sim precisa é se comprometer com o seu sonho e contar com a gente, né? Contar com a equipe de suporte, contar... Por exemplo, não conseguir entrar na plataforma, você tem que fazer um combinado aqui, todo mundo que é aqui, todo mundo que vai virar ativador, todo mundo que é ativador e você, um combinado comigo. Quando vocês viram ativadores, é como se vocês firmassem um pacto com a gente. E esse pacto é eu aceito mostrar quando eu não estou dando conta de alguma coisa porque eu estou me desorganizando e eu aceito receber o encaminhamento. O que é o encaminhamento? É, vai mais para lá, vai mais para cá, deixa de assistir as lives da Elisa, assiste as plataformas, põe lá um dia na sua semana, todo domingo, isso é uma dica que eu dou, né? Aqui estão perguntando que plataforma de estudo é que eu me refiro. É que os ativadores, no caso a Fabi, ela já é minha aluna, né? Ela já é uma ativadora. E aí, eles têm acesso a uma plataforma de estudos onde eles têm disponível mais de 200 e sei lá quantas aulas, gente. São aulas rápidas, aulas curtas, então você não precisa sentar duas horas por dia para estudar, sabe? Esse é um erro muito grande, esse é um dos resquícios que a gente tem na nossa cabeça de estudante de colégio. A gente acha que o que a gente precisa é de uma hora por dia, de duas horas por dia, de uma hora duas horas por semana ou de duas horas duas horas por semana. Só que isso vai bloqueando a gente. Então, você, Fabi, provavelmente não está conseguindo entrar na plataforma porque você pensa que precisa fazer o módulo todo de uma vez. Eu prefiro que você fragmente o módulo. O tempo que você assiste uma live minha, dá para você fazer, na verdade, quase que o módulo todo. Dava, sim. Então, porque realmente as aulas são rápidas, são dinâmicas, dá para assistir várias vezes se for possível e se for necessário, se vocês estiverem em vontade. Então, não tem muito... E eu não tenho uma palavra aqui grande no meu papel. Não dá para ver porque está ao contrário. Mas eu arrotei a palavra rituais. Essa é uma palavra-chave para você e para todos vocês. O MMS, ele é uma coisa que funciona não como essa cobrança. Será que eu fiz hoje? Será que eu não fiz? Mas como que eu posso criar pequenos rituais? Sabe, está na moda a skincare, sabe? Você já viu isso? Uhum. Já. Está super na moda a skincare. Agora todo mundo faz skincare. É como se eu criasse o skincare, o French Care, o cuidado do francês. Em momentos que você está cuidando de você, essa é uma pergunta muito importante. Porque nesses tempos de pandemia, em que estamos todos fechados em casa, a gente não vê família, a gente não vê praticamente amigos, não sai, né? A gente vai esquecendo de fazer o principal. Regar a plantinha dos nossos sonhos. Regar os nossos sonhos para ir adiante. Se você passou três meses na Bélgica e saiu com vontade de falar francês, eu imagino que talvez tenha passado pela sua cabeça e poderia morar nesse lugar. Nossa! Ah, com certeza! La grande place foi em Bruxelles mesmo? Que você foi? Não. Um petit vu. Ele se chama Sambreville. D'accord. Sambreville. Sim. Depois, Namur, Liège. D'accord. D'accord. Mas c'est mon rêve aller à Bélgica. Super! Então é isso, assim. E por mais que às vezes os nossos sonhos pareçam maluquice, ainda mais agora, durante a pandemia, porque eu não sei quando é que eu vou, mas se você não começa a alimentar e a regar esse sonho agora, você vai esperar as coisas voltarem ao normal, que também nunca vão voltar mais ao normal tão cedo. Provavelmente, não. Provavelmente, se você esperar, aí a vida vai te atropelar. E é sempre assim, né? Quem fala que não tem tempo, eu não tenho tempo pra começar agora. Isso aí é uma boa pra você já, Sabi. Não tenho tempo pra entrar na plataforma. Ninguém tem tempo. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Louça pra lavar, roupa pra dobrar, filho pra cuidar, trabalho pra entregar. Todo mundo tem um monte de entregas, de compromissos, né? Quem trabalha em horário fixo no emprego, se doa muitas horas pro seu trabalho fixo. Cadê você no seu planejamento? Então, a gente vai começar por aí. O que você precisa fazer? Você precisa, todo domingo, olhar pra sua vida e se priorizar. Parar de... Você trabalha com o que, Fabi? Eu trabalho em uma sociedade de tecnologia de aviação. Tem tudo a ver com a língua francesa, porque a aviação é muito forte na França. É verdade, é verdade. Agora, eu trabalho de teletravaio. Você faz de teletravaio, sim. 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 E é um pouquinho difícil, né? Você mesclar as atividades de casa, se preocupar de casa, fazer da atividade física e trabalhar. Isso é um pouco difícil, mas... aí que eu percebo o que está sendo o seu erro com o MMS. Não é cabeça de estudante que vai lá para a escolinha estudar francês. Não é parar a sua vida para fazer algo com o francês. É trazer o francês para essas coisas. Por exemplo, fazer exercício físico. Eu não sei como é que você faz exercício físico, mas uma possibilidade, por exemplo, é vocês começarem a acompanhar, a baixar aplicativos em francês. você vai aprender um monte de vocabulário só de fazer isso, por exemplo. Então... Então, a gente tem que entender a grande mudança, a grande sacada, né? Por que eu falo tanto que você precisa ativar o seu francês e não aprender francês? Quem acha que precisa aprender francês tem a sensação de que vai sentar na frente de livros e ficar lendo gramática e vai estudar desta forma. Mas, aprende francês em apenas seis meses as pessoas que trazem um francês para a sua vida. Por isso que eu anotei a palavra ritual. No plural. Rituais. E isso é verdade, Elisa, porque lá na Bélgica mesmo eu voltei de lá com a gramática em francês. Pergunta se você abriu muitas vezes no seu gramática. Eu fiquei até com um pouco de vergonha porque eles, né, fizeram o xerox para mim, me deram a gramática e eu acabei, assim, o objetivo era que eu fizesse pelo menos dois exercícios, duas páginas por dia. E eu voltei e eu praticamente não mexi mais no material. Então, é a questão mesmo de colocar como ritual e colocar no dia a dia mesmo porque essa parte de estudar, né, com gramática, sentadinha, com tudo arrumadinho, assim, às vezes realmente é difícil no dia a dia. E isso mesmo para quem está saindo do absoluto zero, né? Claro que no comecinho, você, dentro do programa, é isso que a gente faz com vocês, vocês vão aprender estruturas bem do comecinho, do absoluto zero mesmo. Mas se você não começa a trazer o francês no seu dia a dia, fica muito chato. é que nem exercício físico. Se eu vou lá só fazer exercício físico porque o médico mandou, é chato e é difícil de manter a regularidade nisso. Muito demais. Agora, se isso se torna um ritual para você, aí sim você vai estar ativando o seu francês, né? A arte sustentável, que inclusive fez uma live semana passada comigo, maravilhosa, está falando, milagre não rola. E essa é uma das frases que eu mais falo. Não é mágica, é método. É método. E para a gente transformar algo em um ritual, também não é mágica, é método. Quantas vezes eu mesma, não com francês, mas com outras coisas, não com francês porque eu sou franco-brasileira, então não aprendi francês assim, mas com outras coisas na minha vida, eu não penso assim, pronto, comprei meu livro de gramática, vou aprender italiano. Nunca fiz isso, tá, gente? Mas eu vejo você fazendo, compro livro de gramática e falo, vou fazer duas páginas por dia, que nem você falou. Aí faz a primeira vez, já na primeira semana já não consegue cumprir o combinado que vocês fizeram com vocês mesmos, porque é chato, porque não tem ninguém vendo, porque o foco não tá na comunicação, por um monte de coisas que fazem vocês se desestimularem. Aí vocês começam a acreditar numa voz interna que fala assim, francês não é pra mim. Ai, francês é difícil. Nossa, eu nunca vou terminar esse livro de gramática, mas não vai mesmo. Quem é que pega um livro de gramática do português, me diz, me fala aqui se alguém já fez isso. Se pega o livro de gramática do português e sai fazendo. Deixa eu melhorar o meu português. Pois é, é difícil. Deixa eu fazer aqui meu livro de gramática. A gente não faz isso. Muito, muito difícil. Exato. Mas é só na... Aí eu vejo assim, a parte legal disso tudo, né, de colocar no dia a dia é que eu consigo conversar com o pessoal de lá, às vezes mando áudios ou pequenos textos mesmo, só pra puxar assuntos assim, pra realmente treinar. E é bacana perceber assim, como eu já consigo me arriscar um pouco mais, sabe? Perfeito. Tanto é que eu já tô, eu já tô doida pra viajar de novo, que eu falo assim, agora eu quero ver como é que tá, como é que tá esse francês ativo dentro de mim já. E Fabi, aproveitando isso que você tá falando, isso aí é bem legal, é, quantas aulas de conversação você já fez? Agora é a música... Duas. Não, mas eu fiz duas, duas. É o puxão de orelha, gente, quem não sabe, você tem direito a doze aulas de conversação e o ideal é que você faça semana sim, semana não. Isso tem que virar um comprometimento com você. Você escolhe as aulas de conversação no melhor dia e horário pra você. Às oito da manhã, às dez da noite, não é possível que você não tenha um tempo entre oito da manhã e dez da noite, segunda a sexta, sábado das oito da manhã ao meio-dia pra fazer suas aulas de conversação. Então, olha como é, a gente tem que inverter a lógica. O que é inverter a lógica? Eu não vou sentar pra estudar, eu posso trazer o francês pro meu dia-a-dia. Primeira coisa, que a gente tá falando aqui. E que eu falei no Lavoie também, quem não assistiu as aulas do Lavoie, precisa usar, assistir. Eu li a palavra usar e falei usar. Segundo ponto, fundamental, eu priorizo os meus comprometimentos. Eu tinha que criar um... Eu vi uma frase esses dias que é eu termino tudo que eu começo. Eu achei essa frase muito boa. O que que significa? A gente precisa começar a honrar com os nossos comprometimentos. Então, agende a sua aula de conversação. Isso vai te colocar, vai te fazer o que? Ah, vou bater na bunda, falar, meu Deus do céu, que eu tenho que fazer. Agora, eu tenho que fazer. Eu tô até pensando aqui em criar um desafio do comprometimento já. Marcar, quem sabe, daqui a uns 30 dias uma aula de conversação só em francês. Você vai fazer comigo ao vivo, que nem eu propus pra outra companheira que participou aqui de uma live. Eu falei pra ela que daqui a 30 dias você vai entrar no canal comigo. Tá combinado, Fabi. Tá combinado? Ó, vou anotar aqui. Fabi, hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é dia 12? Acho que é. Dia 13. 13. É 13. Tá. Então vamos pôr assim, vou te dar uma folga, 40 dias. Tá bom. Daqui a 40 dias, eu vou pôr assim, lá pelo dia mais ou menos... Só porque dia 12, mais ou menos, eu vou estar numa imersão de um curso que eu vou fazer. Então pra jogar um pouquinho pra frente. Mais ou menos 20 de junho você vai fazer uma live 100% em francês aqui comigo e todo mundo que tá aqui vai participar dessa live 100% em francês que vocês vão ver a Fabi arrasando aqui. E é o poder do comprometimento. Quando a gente se compromete com algo as coisas acontecem, né? Sim. Então, isso é fundamental. Você se comprometer com as suas aulas de conversação pra quem vai virar ativador já entrem com essa cabeça. Eu vou me comprometer, eu vou agendar as minhas aulas de conversação, eu vou entrar nas minhas aulas de conversação. E aí eu vou me preparar entre as aulas de conversação e eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu preciso fazer 100% todos os dias? Não. Você não precisa fazer duas horas por dia, sabe? Não precisa disso. Você pode fazer 15 minutos por dia. Reserve 15 minutinhos do seu dia. Isso vai mudar. Porque isso vai te manter em contato constante com o idioma, mas direcionado. Porque também não adianta só ouvir música, pessoal. Não vamos nos iludir. Só ouvir música, só assistir série, não vai fazer de ninguém influente no francês. Precisa ter um direcionamento. Com certeza. Eu até gostei, Elisa, de ter visto novamente aquela parte sobre foco no estudo, procrastinar ou não. Porque eu vi que faz parte do processo, sabe? Eu estava um pouco me sentindo culpada por isso. Mas aí eu vi que faz realmente parte do processo de aprendizagem também. E uma coisa interessante que eu notei nisso é que eu consigo pegar, assim, escutar uma música e associar essa música com algo que eu estudei no módulo. Então, assim, já criar essas conexões, sabe? Eu acho que essa parte é a mais fantástica, assim, do método. você conseguir ir criando isso. Esse módulo que a Fabi está falando é que assim que as pessoas entram, tem um módulo bônus, que é um módulo de organização dos estudos e produtividade. Que, inclusive, as pessoas gostam tanto normalmente que elas levam isso para a vida, assim. Não fica só no francês, né? Então, isso é uma das coisas. É um dos bônus para quem vira ativador. Quando você vira um aluno meu do meu programa completo, fora as aulas de conversação que eu falei agora, fora o material todo disponível na plataforma, fora o material em áudio, material em PDF, material em vídeo, fora as aulas bônus que tem um monte, né? Fora a comunidade. Tem muita coisa. Tem muita coisa para todos os gostos. Eu falo sempre, o programa é como se fosse um cardápio de restaurante. Ninguém chega no restaurante e pede tudo de uma vez. A gente escolhe. Hoje eu quero comer peixe. Ah, não. Hoje eu quero comer massa. Você não vai comer peixe, massa, carne, sopa, todas as opções, né? Você vai escolhendo. Cada dia você vai fazendo uma coisa. Porque um dia, sei lá, você quer comer mais leve, no outro dia você está com uma fome maior. E aí aqui é a mesma coisa. A gente pensou um programa que abrangesse todas as necessidades de todo mundo. Desde o absoluto zero até vocês terem total confiança ao se comunicar. Então, fundamental aí que vocês entrem com essa cabeça. Percebam, se trata de entrar e permitir aceitar uma transformação mental de cabeça. É por isso que eu aproximo muito, né? O francês ativo de uma viagem. Quando a gente viaja, você foi pra Bélgica, quando a gente viaja, a gente chega em um país e a gente precisa se abrir ao diferente. E a gente precisa se abrir a que a gente pode ser diferente daquilo que a gente conheceu. Você não vai comer arroz e feijão no almoço. Porque não tem arroz e feijão. Só no Brasil tem arroz e feijão. Nos outros lugares, você come outras coisas. Aí você vai experimentar outras coisas. Quando você começa a ativar o idioma, é a mesma história. Você não vai ouvir e viver exatamente da mesma forma. Por isso que você ativa o francês que existe dentro de você. Talvez você comece a se vestir diferente. Talvez você comece a gostar de músicas diferentes. Talvez você comece a se comunicar com pessoas que você nunca tinha imaginado. Certo, cara. Né? Isso é verdade. Uhum. Acontece demais o tanto de cantoras fantásticas que eu descobria. Falei, gente, eu gosto. É muito bacana. Enquanto você estava falando também, Elisa, eu estava aqui pensando na questão da comunidade. Que é um lugar que a gente se sente abraçado. Porque são tantas histórias. Igual eu comentei, às vezes eu fujo da plataforma para ficar vendo os outros ativadores. E aí são tantas histórias, tanta coisa bacana, tanta gente compartilhando sonhos, sabe? E aí eu acho isso muito interessante porque eu sinto assim, não, eu não estou sozinha, eu não estou sonhando em viajar no meio de uma pandemia, calma. Tem muita gente que está na mesma situação, tem muita gente que está transformando a vida com o francês. Então, eu realmente acho isso muito emocionante, sabe? É muito legal. Imagina, se vocês ficam emocionados, vocês não têm ideia das histórias que eu recebo. E são os sonhos mais diversos que a gente possa imaginar. E é o que eu falo do poder da ambiência. O que é o poder da ambiência? Quando eu estou em um ambiente em que as pessoas estão alinhadas comigo, cada um com a sua história, cada um com o seu ponto de partida, mas todo mundo quer chegar num objetivo comum. E a gente está em uma comunidade em que todo mundo está sendo orientado pelo mesmo caminho. e isso faz com que o sonho de cada um se torne um pouco mais realidade. E é muito massa quando você vê uma pessoa, você vê uma pessoa de idade que não tinha noção nenhuma de tecnologia, entrando nas aulas, publicando, fazendo tudo. Aí você fala, cara, se a pessoa está fazendo, por que eu não estou fazendo? Se tem toda essa tentação dentro do programa. Aí você vê uma pessoa que tinha dificuldade de falar e não conseguia falar e de repente sai falando. Aí você fala, cara, isso te propulsiona. Então, Fabi, toma cuidado com isso. Que a comparação, que quando você vê os outros, isso não faça você pensar, ah, eu não consigo. Ao contrário, que isso te estimule, né, a ir além, a pegar carona com as pessoas. Porque está todo mundo na comunidade e pegar carona. Com certeza. E aqui em casa também eu já consegui até transformar um pouquinho a mentalidade, porque minha irmã já está pensando em fazer francês, minha mãe é psicóloga e aí ela tem muito material também junto com a psicanálise, que é tudo em francês. Então, o bichinho do francês já ficou todo mundo aqui em casa, sabe? Incrível. Eu gostei de ver. Quando a gente faz uma coisa que é boa para a gente, a gente levar isso para as outras pessoas é muito gratificante. Então, agora, Fabi, vou recapitular o que a gente conversou. A gente falou da importância de você se comprometer com alguma coisa. Você já se comprometeu aqui mais ou menos dia 20 de junho. Você vai voltar falando 100% francês comigo. É isso aí. Você vai fazer suas aulas de conversação. Você vai criar pequenos rituais. Ah, quando eu tomo café da manhã, eu escuto jornal em francês. Pequenos rituais que caibam na sua vida. Não é algo a mais da sua vida. É dentro da sua vida. As coisas que você já faz. Você vai lembrar que o material da plataforma ele está aí. Ele é rápido, fácil, aulas curtas, etc. Para você assistir uma aula, duas aulas, não precisa assistir tudo. Não precisa se colocar essa trava de eu preciso assistir tudo de uma vez. Se eu não assisti tudo de uma vez, não serviu. Mentira. Assiste uma aula. Tem aula de cinco minutos lá. Tem aula de dez minutos, tem aula de cinco minutos. Assiste a nota. Você vai precisar de quinze minutos para isso. Se fizer isso um pouquinho cada dia, já mudou o seu jogo. Com certeza. Mas já está aí o comprometimento, viu, Elisa? Perfeito. Hoje foi só um direcionamento para manter mais ainda, sabe? É isso. e eu não quero mais te ver nas lives. Eu não quero mais te ver nas lives. Se eu ver você nas lives, eu sempre vou perguntar para você, Fabi, você já fez alguma coisa do modo? Se me falar que não, eu vou falar tchau, Fabi, vai para lá. Nossa. Não, não, mas eu vou fazer sim com certeza. Super. Te ajudei, Fabi? Nó demais, Elisa. Ajudou sim. E a questão, às vezes, a gente precisa dessa orientação, sabe? E o suporte é muito acessível. Então, você também é uma pessoa super acessível. Aquele dia, eu te mandei uma mensagem porque eu estava realmente, assim, super desmotivada, me sentindo muito, assim, para baixo mesmo na questão de estar ou não avançando, sabe? na língua. Então, é muito bom contar com essa ajuda e com esse suporte. Me ajudou sim. E ainda tem mais, né? Você sabe que toda semana eu dou aula ao vivo para vocês. Às vezes, é que é feia a ver que eles activam e às vezes é live dentro do programa. E você sempre pode compartilhar isso comigo lá nessas aulas também, sem problema nenhum. Lembrando, todas ficam gravadas caso você não consiga assistir ao vivo. Mas, assim, esse canal está de fato aberto, tá? Nosso objetivo aqui... Não tem dúvida. Nosso objetivo não é colecionar ativadores. Nosso objetivo é fazer vocês ativarem o francês de verdade. Então, não fiquem sozinhos. Não, e espero que todo mundo que está aí assistindo se torne ativador e já comece a ativar o francês. De pé, de pé. Para vocês encontrarem a Fabi daqui a pouco e pegarem carona aí no avanço dela. Lá no dia 20 de junho. Está anotado. Eu vou pedir para a equipe de suporte já agendar aí com você. Beleza. C'est très bien. Très bien. Merci beaucoup, Fabi. Muito obrigada por compartilhar aqui a sua história com todo mundo, comigo, com todo mundo, pela sua honestidade e sinceridade. Isso é muito bom. E agora, pessoal, vou responder as dúvidas de vocês sobre o programa. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Um bisou. Bisou, Fabi. Muito massa. Ó, pessoal, muita gente tem idade mínima para entrar no curso? Não, mas é importante que você tenha a partir de 15 anos para aproveitar melhor. Como funciona o programa completo? Great 8, sei lá como é que se fala o seu nome. Como se tornar ativador? Deixa eu falar aqui uma coisa para todo mundo que está querendo saber mais sobre a comunidade, como funciona a comunidade, etc. Eu estou falando aqui do programa completo de francês ativo. Está acontecendo agora o meu evento que se chama La Voie, a sua voz francesa. Esse é um evento 100% online, 100% gratuito, um evento que mostra para você como você é capaz de ativar o francês em apenas 6 meses, conseguir falar com total domínio, confiança e naturalidade. Aliás, é o fato de você conseguir falar com naturalidade que vai te trazendo cada vez mais confiança para se comunicar com qualquer pessoa. Então, esse é o primeiro ponto que é fundamental de vocês entenderem. Quem está aí querendo saber se o programa é para mim, não é para mim, eu tenho 13 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 83 anos, será que é para mim? Participe do Na Voie. Para você participar deste evento, você entra na minha bio, na minha página principal. Lá tem um link, você aperta nesse link e deixa o seu nome e o seu e-mail. Eu acho, talvez, que eu encontre alguma foto aqui da minha página principal para mostrar para vocês. Eu vou procurar e aí, se eu achar, eu mostro para vocês. Tá bom? Enquanto eu estou procurando aqui, aqui, achei já essa minha página, aqui esse bit.ly barra evento lavoie, que tem aqui, pertinho do meu dedo, é aí que você vai apertar para deixar o seu nome e seu e-mail, ok? Então, quando você fizer isso, você vai conseguir participar, opa, deixa eu fechar aqui, estou fazendo besteira, arreteiro partage, pronto. Assim que você fizer isso, para quem não está participando, assim que você fizer isso, você vai conseguir entrar no... Ó, a primeira aula gravada, Ângela está perdida, você tem que seguir o GPS lá, está tudo avisado por e-mail, a gente manda tudo por e-mail e por WhatsApp. Então, entre também no grupo de WhatsApp, assim que você entra no evento, você tem a opção de apertar um botão para entrar no grupo de WhatsApp. A gente só manda a informação super necessária para você conseguir acompanhar o evento. A gente teve na segunda-feira, já estão liberadas as três aulas gravadas e nós tivemos na terça-feira a primeira aula ao vivo que está gravada também. Amanhã, a gente tem uma aula ao vivo às oito horas da noite e cada uma dessas aulas, ela coloca uma pedra a mais na nossa construção do francês para que você comece com a cabeça certa, né? A primeira aula. Na segunda aula, você começa a entender já uma história 100% em francês sem traduzir absolutamente nada, sem precisar ficar traduzindo, sem entender regra, gramatical, sem precisar, né? Entender regra. Mas você vai conseguir se comunicar já. E na terceira aula, você aprende a se comunicar chegando em um país de língua francesa, já 100% em francês. Então, isso aí para quem está participando do Lavoie. Agora, na segunda-feira, Lavoie é um evento gratuito, na segunda-feira, eu vou abrir as matrículas para o meu programa completo de francês ativo, que é o meu programa que começa do absoluto zero, que vai levar você até um nível avançado de francês em apenas seis meses. Durante esse programa, você vai ter, você tem acesso ao programa por um ano, o programa dura seis meses, mas você tem até um ano para completar o programa. Durante o programa, você tem acesso a material numa plataforma de estudos, material em vídeo, material em áudio, material em PDF, exercícios, a correção dos exercícios, revisão dos módulos, você tem acesso a uma comunidade dos alunos em que os alunos interagem, você tem acesso a aulas de conversação com um professor para dez, até dez alunos, muitas vezes tem menos gente, e aí, essas aulas de conversação são ao longo do programa, você tem doze aulas para dividir e escolher o dia e o horário que você preferir. Então, não tem essa de perder aula, tá? Não existe horário fixo de aula. Você vai ajeitando na sua rotina. Ah, hoje eu posso estar o horário. Beleza. Amanhã eu posso estar o outro. Maravilha. Então, aqui não existe, eu não tenho tempo para estudar francês, eu não tenho tempo para ir atrás dos meus sonhos. Tá? Nelinha assistiu as três aulas e achou muito boas. Perfeito. Quem está no nível zero pode participar? É para participar, Daniele. É para que você não fique mais nesse nível de eu não sei nada, eu sei só um pouquinho de francês. E aí, a Belzitas, que é ativadora também, está falando e tem aulas bonas também. Tem muitas aulas bonas surpresas. Tem as aulas bonas de organização dos estudos, tem aulas de assuntos culturais, tem aulas de estrutura da língua, tem aulas de escrita, aulas de fala, tem aulas de tudo quanto é coisa. Porque dentro do programa, durante todo esse tempo, você vai ter todo o acompanhamento necessário. Você vai ter o acompanhamento da minha equipe de professores. E aí, você, da minha equipe de professores, treinado pelo método do francês ativo, tá? Não é qualquer professor. E, você, esqueci qual era a pergunta. A tal comunidade no Facebook não é obrigatório participar, mas é sim no Facebook, tá? E a gente indica que se vocês não usam Facebook, vocês criem um Facebook para participar. Qual é a plataforma usada para as aulas? A gente usa, Eliana, assim que você entra no programa, você vai ter os ateliês. Ateliês são aulas com a nossa equipe de suporte para você aprender a usar todas as nossas ferramentas. Então, as aulas ficam na Hotmart, que é a melhor plataforma de ensino EAD. E aí, a gente usa nas aulas ao vivo o Zoom. Então, você não precisa pagar nada por isso, tá? Onde podemos ver o valor dentro do evento Lavoie na aula 3. Em um ano, quero sair do zero e entrar no doutorado em Montpellier. A minha família é de Montpellier, Nayara Plante. Não sei se você sabia disso, mas minha família inteira é de Montpellier. E você, em menos de um ano, consegue sair do zero e fazer doutorado, sem problema. Todos que entram começam no mesmo módulo, independente do conhecimento prévio em francês. No módulo da plataforma, sim, mas as aulas de conversação e as aulas bônus, você pode escolher as que melhor se adaptarem a você. O valor do curso, tudo isso, vocês encontram dentro do evento Lavoie, que é muito importante que vocês assistam. Os professores são nativos? Temos professores nativos, temos professores franco-brasileiros, temos professores brasileiros, temos um pouco de tudo. Qual horário da aula por Zoom? Existem horários de aula que você agenda das oito da manhã até as dez da noite, de segunda a sexta. Você que escolhe o dia e o horário melhor para você. Moro na Europa, dá para mim? Super dá para você. Porque como você agenda o dia e o horário melhor para você, inclusive tem aula nos sábados também, das oito também ao meio-dia, não tem essa de perder a aula, sabe? Não é uma escola tradicional em que você, se você não foi na aula, você perdeu. Todas as nossas aulas ficam gravadas e vocês conseguem assistir. Dá para todo mundo, pessoal, os sonhos não envelhecem. É isso aí, Matheus, os sonhos não envelhecem. Gostei da sua frase. E tem uma frase que o Paulo gosta muito de falar, eu vou retomar aqui, que é troque de ambiente, mas não troque de sonho. Será que eu ainda consigo aprender francês? Sem sombra de dúvidas, Elisa Matheus. Elisa Matheus, me achará. Eu tenho certeza absoluta que você consegue. A gente já teve alunos aqui de 97 anos. Tem alunos que nunca mexeram em tecnologia e conseguem fazer. Tem alunos que estão começando a vida agora, com 15, 16 anos e conseguem aprender. O ponto é você querer e você dar o primeiro passo. E acredite, a gente vai te dar todo o apoio possível, imaginário, mesmo que você nem imagina, a gente vai te ajudar. Vai te ajudar a usar as plataformas. Ficou com 300 milhões de vezes a mesma dúvida, a gente vai te responder a mesma dúvida, sem problema nenhum. Como faz para me inscrever e pagar esse curso? Marlin N. Torres. Você precisa participar do Lavoie, a sua voz francesa. E o programa vamos abrir as matrículas na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Gente, eu acho que eu respondi todas as dúvidas que apareceram aqui para mim. É muito, muito, muito importante que vocês assistam o evento do Lavoie, para vocês entenderem como é esse método, para vocês entenderem como é que funciona a ativação do francês. 13 anos, pode fazer o curso? Se seus pais autorizarem, você pode. Mas seus pais precisam autorizar, obviamente, tá? Então, seja lá qual é o seu sonho. Lembre disso, troque de qualquer coisa, mas não troque de sonho, porque a voz do seu sonho vai ficar lá no seu ouvido, querendo falar com você. Após o curso, manteremos comunidade de conversação, existem possibilidades, Cris, Verge, Vilela, a gente abre novas oportunidades para vocês, para vocês continuarem ativando o francês de vocês depois do curso, tá? Já está se antecipando, mas existem possibilidades, sim. E é isso, minha gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas meu filho acordou. Está sendo meu pesadelo, ultimamente. Ele acorda a cada dois minutos. Então, agora eu vou lá cuidar dele, mas amanhã, às oito horas da noite, horário de Brasília, nós temos um encontro marcado. A nossa segunda aula ao vivo, que essa é também, mas é uma aula ao vivo diferente durante o nosso evento, La Voie. Qual o horário que vai ser esse curso no domingo? Pessoal, o curso, é você que escolhe o horário que você quer fazer. As nossas aulas do La Voie vão ficar no ar até as 23 horas e 59 minutos. Para vocês verem os valores, para entrar no programa, manda um direct que eu explico para vocês direitinho como funciona ou participe do La Voie, que é o melhor caminho. Tá bom? Então, para quem está perguntando o valor do curso, me manda um direct ou participe do La Voie para que eu possa te explicar tudo certinho. Um gros bisou e à très bientôt. Tchau, tchau. Bisous. Obrigado, Fabi. Obrigado, Fabi.